Vamos falar com a Gabriela Zuri, que é estilista e trouxe várias meias pra gente aqui, né? Pra falar dessa ideia de presente. Tudo bom, linda? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Antigamente a gente falava de dar uma meia, Gabi, pro pai, pro vô. Era uma meia, né? Era até chacota. É. Não é? Coisa assim, criatividade, meia, gravata, essas coisas. É assim ainda hoje em dia? De jeito nenhum. Hoje as meias podem ser até a protagonista do look todo do papai ou de qualquer homem por aí. Então hoje é muito legal meia sim. Evoluiu, eu falei, eu fui brincando, mas é verdade, gente. Evoluiu muito. A meia evoluiu, a meia ficou moderna. Ficou. Até as mais clássicas também estão mais estilosas, né? Inclusive com roupa social já tá usando super meia estilosa. Olha essa aqui. É uma meia de unicórnio. Vou nem falar aqui de quem que é essa meia aqui. Vamos mandar pro Casa Grande. Mandar pro Casa Grande essa aqui. É, eu acho que sim. Daí o Rodrigo, o produtor, me mata, que essa meia é dele aqui, o xodó da vida dele. E, gente, eu vou te contar que esse dia o Rodrigo colocou essa meia aqui de unicórnio com um short. Ele puxou a meia até no meio da canela, Gabi, e saiu andando por aí. Lindo, lindo de meia de unicórnio. Ou seja, posso fazer isso? Claro, pra um papai mais divertido assim, super pode. E a meia no meio da canela também, hoje em dia, tá usando bastante. Sério mesmo? Sério, aquela moda dos anos 80, tá voltando, tá voltando. Ai, 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 olha essa aqui de bola. E como é que eu escolho? Uma meia estampada dessa eu vou usar com o que, Gabi? Ó, geralmente, quando a gente vai colocar uma meia assim, vai dar pro papai, se ele não tiver ideia como usar, é só ele escolher alguma das cores da meia, por exemplo, aqui ou amarelo ou roxo e combinar com algum detalhe da roupa. Por exemplo, uma gravata amarela ou uma gravata roxa, uma camisa ou um lencinho que tá no bolso. Só um toquezinho. Um toquezinho já faz o look tá todo harmonioso. Legal. Tem essa outra aqui que é de... Jacaré. Jacaré, sei lá, calango, dinossauro, sei lá o que é esse negócio aqui. É um bicho que corre. Ó. É um bicho que corre. Tem essa aqui também que é divertidinha, de coqueirinho, mas ó, é um coqueirinho discretinho, né? Então, quer dizer, dá pra brincar com a meia. Dá pra brincar muito com a meia, muito. Hoje em dia não tem mais regra, antigamente tinha aquela regra que a gente tinha que combinar a cor da calça com a cor da meia. Como é que fica o sapato nessa hora, Gabi? Porque não tem aquele negócio de sapato preto com a meia preta, não pode usar meia, vai sapato preto com a meia mais clara, não era isso? Hoje a gente... É, acabou. Hoje a gente não faz mais isso. É interessante porque quando você coloca a calça de uma cor e a meia da mesma cor, dá aquela sensação de alongamento, né? Certo. Então, pra quem é mais baixinho, vai parecer mais alto. Então, faz o look ficar todo harmônico e ficar mais alto. Aham. Mas não tem mais regras. A gente pode usar, por exemplo, um sapato social, um sapato consolado de couro com uma meia colorida. Olha essa que linda. Dessa, por exemplo. Aham. Muito legal. Show. E eu quero tocar no assunto com você também sobre paternidade. Que eu fiquei sabendo aí, né? Que você desempenha vários papéis dentro de casa. Desempenho. E como é que é? Você é pai, você é mãe? Como é que é isso no dia a dia? Eu sou pai, né? É pai, é pai, é pai. Porque eu acho, assim, pai é pai e mãe, é mãe e pai, né? Sempre assim. Mesmo se o pai estiver ali, né? Mesmo se o pai estiver ali. Verdade. E eu tenho uma filhinha e ano passado ela me mandou um bilhetinho que foi assim, me tocou muito. Pai, pai, pai. Calma. Ela escreveu assim, mãe, você é o melhor pai do mundo. Foi lindo. No dia dos pais? No dia dos pais. Ela sempre me dá presente no dia dos pais. Quantos anos ela tem? Ela tem 11. Ai, parabéns. Obrigada. Gente, ela está emocionada de verdade. Lógico que estou. Mas quando você recebeu esse bilhete, como é que foi? Foi muito emocionante. Você esperava que ela tivesse essa percepção que você é mãe e pai? Você esperava isso dela? Porque é pequena, né? Eu sempre conversei muito com ela. Na verdade, quem desempenhou muito o papel masculino foi o avô dela, meu pai. Legal. Mas ela sempre me teve muito como referência. Eu procuro, como foi falado já, sempre ser um exemplo para ela. E ser mãe na hora que eu tenho que ser mãe e ser pai na hora que eu tenho que ser pai. Dividir bem os papéis. Ai, não é mole não, né, gente? Não. Não é mole não. Olha, eu sujei a meia branca aqui. De maquiagem. Depois de vir falar dessas aqui? Tudo bem. E ó, a gente está falando das meias, né? A gente falou já no outro bloco das meias coloridas, divertidas, que você pode dar para o seu papai. E eu quero aproveitar e fazer também um agradecimento à Lupo do Rio Preto Shopping Center, tá? Que emprestou para a gente todas essas meias aqui. Essa branca aqui, sinto muito, mas vou ter que devolver ela sujinha para a Lupo. Mas obrigada, pessoal da Lupo, aí do Shopping Rio Preto, tá bom? Valeu por ter emprestado. E essa moça bonita está do meu lado aqui porque ela estava me falando que pode dar de presente as meias divertidas aí para o papai fazer uma brincadeira, né? Agora, as clássicas ainda, é claro que estão também no dia a dia de todos os homens, né? Essas mais coloridas aqui, eu também tenho que seguir alguma regra ou também é livre? Olha, essas mais coloridas é aquela regra que eu falei antes. Se você combinar com qualquer coisinha em cima do look, tudo bem. Agora, essas daqui de algodão, elas são bacanas para usar com look esportivo. Como eu falei, as meias que estão sendo usadas bem altos, papais esportivos mesmo, para usar com... Não é mais tiozão botar um shortinho com a meia puxada até no meio da canela. De jeito nenhum. Imagina um skatista que colocou uma bermuda, colocou um meião, geralmente combinando com a cor do sapato, se puder. Se você sempre esteve nessa moda desde 1970, saiba que você continua na moda. Continua, continua. E essa aqui, para que que é? Essa daqui é para quando você precisa usar algum sapato, como um mocassin, por exemplo. E não quer usar ele sem meia, por causa do suor do pé. Então, é a meia que vai ficar escondidinha, ela não vai aparecer. Ela é excelente. Muito bem. Gente, tem umas fotos aí que eu gostaria de comentar junto contigo, para você ter a sua opinião. Vamos ver aí umas meias famosas, né? Ah, tinha que ser o patrão, né, gente? Tinha que ser o patrão. Aí ele colocou a meia colorida, com a bermuda xadrez, com a camisa florida. E o sapato também é todo extravagante. O sapato do bolso. Com certeza ele estava bem longe do Brasil para tirar essa foto, né? E aí, vale ou vale só porque ele é o Silvio? Só vale porque ele é o Silvio. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu gostei de você. Ele é uma pessoa divertida, ele pode, mas a gente tem que ter cuidado com essa mistura aí. Tem que ter muita coragem. Se você for sair assim nas ruas aqui do Rio Preto, você vai com essa vergonha. Você vai ter de Rio Preto, né? Sim, vai ser. Tem mais fotos? Pode passar. Olha lá. O levantérrimo. Que lindo. O levantérrimo, olha lá, o sapato social, o blazer. Aí não está combinando em nada, mas está super harmônico o look. Bonito, uma meia. Aí tudo bem, é uma meia até que mais escura, né? Isso. Então também combinou. Gostei, gostei. Muito bem. Pode passar. Aí três looks. O primeiro ali está com a calça vermelha, com a meia verde. E ele combinou a meia com a gravata, olha lá. Como eu falei. É verdade, olha lá que legal, gente. Ficou bacana, ficaram os detalhezinhos e aí fica harmônico. Às vezes o cara tem medo de ousar, né? Mas quando ele ousa um pouquinho, assim, fica tão legal, né? Essa foto do meio, a meia vermelhinha, ó. Que nem essa que a gente mostrou aqui. Isso, mas está todo harmônico. Você vê que o look, ele é totalmente clássico, assim. Ele não tem nenhuma outra cor que fique brigando, como o primeiro que tem o vermelho, que ele está de calça vermelha. Tá. E o terceiro ali, que ele está saltitando, meia verde. E a gravata verde também. E a gravata verde. Que são essas daqui, ó, gente. Volta aqui pra mim. Eu curti muito essa meia aqui. Muito lindas. Muito legal, né? Ó. Tá? Se você der um parzinho desse aqui pro papai, ó, não precisa mais nada. Mas tem que ser um papai criativo. Aí é, tem. Senão você vai... Ele tem que saber segurar o look. Senão ele também vai ser o ET de Rio Preto junto comigo. Aí você vai pros clássicos, ó, tá? É, as clássicas são... Tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Amor, adorei conversar com você. É o que adorei, obrigada. Pela sua história e por você ter dado as dicas aí. Show de bola, tá? Obrigada pelo convite. Eu vou ali chorar mais um pouquinho e já volto. Eu também vou chorar daqui. Não é?